Estamos há oito anos, reciclamos 62 toneladas de lacres e já coamos 649 cadeiras de rodas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Marcelo Ferreira e neste episódio do podcast eu converso com a gestora social do Lacre do Bem, Ivete Macedo. Lacre do Bem é um projeto social muito bacana, conduzido por voluntários, escolas e empresas parceiras que recolhem lacres de latinhas e através do dinheiro recebido com a reciclagem desses lacres, o projeto compra e doa cadeiras de rodas para quem precisa. Então vem ouvir desse bate-papo com a gente. É verdade isso então? Não é fake news? Realmente existem esses projetos? Não é fake news, não é fake news. Existe esse projeto e nós estamos há oito anos reciclando 62 toneladas de lacres e já coamos 649 cadeiras de rodas até o momento. Para que servem esses lacres? Eles estão derretidos com uma latinha de alumínio, ele vira um alumínio, que pode ser várias formas, alumínio líquido, alumínio em chapas, a indústria volta com ele para o mercado. A reciclagem, né? Mas por que o lacrinho e não a latinha inteira? Por uma questão de ficar mais fácil? Não, é o seguinte, a campanha foi realizada por Júlia Macedo aos 9 anos de idade, hoje ela tem 17. E ela teve a iniciativa dos alunos, dos coleguinhas da escola, levar lacres para elas. E também porque não dava para os alunos levar latinha para a sala de aula. E ela teve a iniciativa também de não atrapalhar o ganha-pão de milhares de famílias que dependem da latinha para sobreviver, né? Olha que interessante essa iniciativa, né? Aos 9 anos de idade? Aos 9 anos de idade. Ela ganhou vários prêmios no Brasil, já apareceu no Caldeirão do Muc. que ela ficou muito sensibilizada, né? Com uma visita que nós fizemos a uma creche. Ela viu várias crianças que não podiam tomar sol porque não tinham cadeiras de rodas. Aí ela falou assim, ó, mãe, eu vou ajudar essas crianças. E começou a campanha. Aí quando ela iniciou, eu e o pai, desmotivou ela a continuar. Porque a gente olhava aquela quantidade de pés tão difícil para conseguir uma cadeira, a gente achou que era impossível. Mas ela nos deu uma grande missão. Ela mostrou a perseverança de uma criança, de um sonho, tornar possível e ela ajudar várias pessoas. E como que é a conversão dos lacrinhos para a cadeira? A conversão é uma reciclagem. Nós temos hoje mais de 300 pontos de coleta em todo o Brasil. Atuamos em 14 estados, mais do Distrito Federal. Nós espalhamos urnas nesses locais, divulgamos. E hoje tem escolas, shoppings, várias empresas que são pontos de coleta. A gente recolhe esses lacres, né, dos pontos de coleta, vai armazenando até ter mais ou menos duas toneladas. Porque a indústria só recicla acima de duas toneladas. Quando tem as duas toneladas, a gente leva para a indústria, recicla. E com o dinheiro do valor da venda da reciclagem que é depositado na conta da ONG, a gente já faz o pedido de quantas cadeiras dá para comprar na indústria que fabrica cadeira de rodas. Eu achei que havia parcerias, cadeiras doadas mesmo. Não, é compra. Você já recada o dinheiro com o lacrinho para comprar a cadeira. Isso mesmo. É como se fosse hoje o terceiro setor, está vendo que ele precisa, sim, fazer uma autogestão. Ele pode ter um negócio social para poder comprar e trabalhar resolvendo algum problema social. Hoje, 4 milhões e meio de brasileiros possuem deficiência motora. E muitas dessas pessoas não têm condições financeiras de comprar uma cadeira de rodas. Inclusive, assim, a gente recebe milhares de pedidos e a gente queria atender todos, né, mas isso não é possível. Mas a gente faz, assim, uma gotinha, né, do oceano, a gente muda, né. Eu acho que isso que é importante, você ter a iniciativa de ajudar a resolver um problema, né. Certo. Enquanto eu estou conversando aqui, estou acessando. Lacre do Bem, tudo junto, ponto org, ponto BR. E aí, entrando lá, a pessoa obtém mais informações. Além de juntar o lacrinho, tem como as pessoas colaborarem de outra forma também? Tem. Nós temos a opção das pessoas doarem, né, adotando pedidos de cadeira de rodas, fazendo o PIC, né, ajudando pelo voluntário, se a pessoa, ela pode ajudar de outra maneira, né, com o trabalho, se ela pode, se ela é fisioterapeuta, assistente social. Ela pode, né, analisar os pedidos que a gente recebe e classificar as prioridades. Nós temos várias opções. Se ela é psicóloga, ela pode dar uma terapia, né, um atendimento para essas pessoas. Porque nós recebemos pedidos de muitos jovens, né, que teve amputação por acidente de trânsito e se sente naquela dificuldade, né, de aceitar o momento da amputação. Então, a gente quer, além de doar cadeira de rodas, ajudar essas famílias de outras formas, entendeu? E isso é uma grande rede. Se a pessoa não pode ajudar, né, de juntar um lacres, ela pode ajudar como ela sabe. Qual é o ofício que ela pode nos ajudar. E divulgando, compartilhando, curtindo as nossas redes sociais, dando engajamento, né. Nós temos o Instagram, arroba lacredobem. E convido todos os empresários, né, que queiram colocar uma urna aí na sua empresa e queiram adotar o projeto. É muito importante hoje uma empresa ter responsabilidade social e ambiental, né. Com certeza, com certeza. Olha só, eu entrei aqui no site, é muito bonito, né, muito, ele é todo desenho, né, bem, bem bonitinho. E aqui tem a, tudo explicadinho aqui, como funciona, né, o processo. Vai juntando o lacrinho, põe na garrafa, tantas garrafas e aí, é, como que ele vai vir, né, vai ser convertido depois nessas cadeiras de rodas. E tem aqui, ó, como posso ajudar, fazendo uma doação, é uma das formas, clicando aqui aparecem as formas de fazer uma doação. Como você falou, sendo um ponto de coleta, então põe a urna, né, no seu comércio, na sua empresa e sendo um parceiro também. Interessante, aqui tem as, inclusive aparecem aqui as marcas, né, as redes de apoiadores, as empresas, as indústrias podem ajudar também. Fazendo parte aqui, ó, tem a PAI, tem SESC, SENAC, muito legal. E é muito interessante, né, eu acho que acima de tudo fica a mensagem também de que quando a pessoa quer fazer, né, imagina uma ideia aí da Júlia Macedo, com nove anos de idade, e teve a ideia e começou a fazer, porque também se ficasse só na cachola a ideia e não participasse para a prática, a coisa não acontecia, né. Isso, e motivar, né, várias pessoas. E ela também já escreveu, né, um livro, que já vendeu cinco mil cópias, inclusive se alguém, né, tiver interesse de ajudar comprando o livro, e conhecendo um pouco da história, né, é muito interessante na visão dela, como a essência de ajudar nasceu no coraçãozinho dela. Então, assim, às vezes nós ficamos, né, muito focados em construir, em ter um bom emprego, em ter uma casa, um bom carro, e não pensa em você ser alguém, ser uma luz para o próximo, né, e todos nós podemos ajudar de alguma forma alguém que esteja precisando. Ó, e é uma dica, né, tem um filho em casa, uma filha em casa, compre o livrinho, então, vai estar ajudando o projeto, e dê para a criança ler, né, ou o adolescente ler, para inspirá-lo, né, para ele saber, inclusive, que ele pode fazer também, e ao comprar o livro já vai estar ajudando. Inclusive, vou destacar que aqui no site tem um link aqui, transparência, né, que é um relatório financeiro, ou seja, dando total transparência daquilo que é arrecadado para ajudar aí nesse projeto. O site também tem até os endereços a pontos de coletas, e se você é comerciante, enfim, você pode fazer do seu estabelecimento aí um ponto de coleta também. O pessoal dos bares, né, poderia também entrar nessa, né? Com certeza, inclusive, Júlia tenta, né, a todo momento, o contato com os fornecedores dessas latinhas, né, os fabricantes patrocinar o projeto, porque eles fabricam o produto, e seria muito interessante se eles apoiassem causas ambientais. Que ajuda a recolher esse resíduo, né, que pode, inclusive, causar enchentes, né, na cidade, e ter esse resíduo reciclado é muito interessante, e ajudando mais pessoas, melhor ainda. Eu acho muito interessante até a própria população começar, né, ter iniciativa de cobrar desses fabricantes atitudes mais sustentáveis. Olha só um exemplo, eu me lembro quando eu era criança, no interior, a gente juntava garrafas de refrigerante, garrafa vazia de cerveja, a gente ou trocava por picolé, porque aquela garrafa tinha um valor. Quem fosse no supermercado comprar um refrigerante, comprar uma cerveja, por exemplo, de garrafa, tinha que levar a garrafa para pegar de volta. Concorda. Inclusive, houve um aumento grande de garrafas de vidros, né, de volta em mercado, e elas não estão sendo recicladas. Isso é muito preocupante, porque o lixo nosso não tem outro planeta para a gente jogar, a gente joga isso mesmo, né. E é aquilo, a indústria fatura duas vezes, porque ela te vende o líquido e te vende a embalagem. Tem que ser obrigada a pagar, porque ela não é retornável. E tinha que incentivar, devia proibir essas longnecks, todas descartáveis, falar, tudo bem, fabrica aí, 169 ml, 250 ml, 300, 600, mas a garrafinha tem que ser retornável, para voltar pelo menos a maioria para a indústria. Essa lei deveria mudar essa questão das embalagens, o plástico, tudo. E tá aí, o Lacre do Bem já é um encontro disso, é a chamada logística reversa, e você ainda ajuda pessoas que hoje precisam de uma cadeira de roda para se locomover, para trabalhar, para estudar. lacredobem.org.br, tá lá também no Instagram, não é isso? Isso, no Instagram, no Facebook, e no nosso site tem lá, as pessoas podem clicar pontos de coleta, digitar seu site e buscar o mais próximo. Oi, Ivete, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você, viu? Eu que agradeço imensamente o convite, o apoio e solidariedade à nossa causa. Muito obrigada a todos vocês. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.